Próximo das 7 horas e 30 minutos da manhã de hoje, na rua Célio Giacomel, bairro São Francisco, aqui em Pato Branco, um acidente de moto foi registrado. A condutora acabou perdendo o controle da motocicleta quando um cachorro acabou atravessando sua frente. O SAMU prestou os primeiros socorros à motociclista, que teve ferimentos leves. Ela foi encaminhada ao UPA para o atendimento médico.